E aí Tá com limite dessa vez não viu? Acho que sim que é o máximo. Acho que sim que é o máximo também. Eu acho que deve passar. Eu acho que não tá com limite mano. Teve outro dia que tava uma galera numa sala aí. Porra. Se tem fantasma que não se escorra de mijura. Mano, uma delícia correr assim porque não tem muita gente na pista né velho. Sim. E aí Porra. Gaiar e pedreiro. Oi? Tem que ganhar e pedreiro. Fora que não só ele tem que ganhar né. Tem que ter outras coisas. O Brawl tem que ganhar. Qual posição? Quinto. Quinto lugar o... O Pedro ganhando. O Pedro ganhando. O Brawl tem que ganhar. Você já sabe o que fazer. E fazendo a melhor volta. Ah é? Ah é primeiro... Você tem que fazer por mole a volta? Sim. Então tem Brawl em sexta. Isso. Não sei. Vamos pensar em Brawl em sexta. Tchau. 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 Vou passar. E o Pedrinho leva o campeonato se o Brawley chegar em sexta. Caralho, derrapou tudo, hein? Não, 7.3 do Diego, o que é isso? Rodrigo Julio tomou mais três segundos, gente. Agora complicou. Ah, agora ferrou, viu? Você precisa da volta rápida, Pedrinho. Agora é meu opcional. Hum, bandeira amarela. Diego Luig. Não pode estar fora, não pode estar fora, não está fora, está aqui. Está bem, está vivo. Ufa, é um bom sinal. É, mas tem que ver se ele não quebrou o carro. Não, mas se ele quebrou o carro ele vai parar, né? Sim, mas aí ele sai depois do... O baralho parou, então a punição do Lino aí está de boa. Não, então está de boa, então tomara que o Diego Luig tenha quebrado o carro. O Diego Luig bateu na parede. Não, aí não, aí não. Eu acho que foi de propósito, hein? Não, mas não. Foi de propósito. Foi? Ele jogou o carro na parede, viu? Eu acho que ele jogou o carro na parede, hein? Eu vou para a boxe. Eu vou estar macio. Ah, meu Rodrigo Julio. Ele está em segundo. Se ele não parar, eu vou segurar todo o pelotão. Então, mas eu preciso que você me deixe passar. Porque eu tenho três segundos. É, aí sim se puder. Não, então, não me fodi. Eu preciso que você me deixe passar. Entendeu? Esse que é o ponto. Porque se eu ficar preso atrás de você, ele ganha a minha posição, entendeu? Sim. Caralho, a gente está aqui fazendo cálculo estequiométrico para ver. Qualquer posição do... Qualquer coisa. Só avisa. Para a gente saber. Faz uma contagem agressiva, né? É. A hora que você quiser, só avisa. Depois você me passa na próxima, Felipe. Não, tranquilo. Eu vou relargar agora. Nossa. Ah, não. Acabou a corrida. Acabou. O Brawl está em quinto. O Brawl está em quinto. O Brawl está em quinto. Inacreditável. Inacreditável, mano. O que aconteceu? Se mataram ali atrás. Esquece. 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 Só foca aí. Só faz sua corrida. O Brawl está ficando. O Brawl está ficando, mano. O Brawl não está morrendo. Ele já não está nem aí mais, mano. Ele já ganhou. Só se ele morrer, mano. O Brawl é muito sortudo. Pelo amor de Deus, hein, velho. Muito. Muito. Não tem ninguém mais. Inacreditável aquilo que aconteceu, velho. Pedro, você vai tentar atirar agora, né? Eu estou atirando. Eu estou concentrando a volta pelo menos assim. Por favor, você não vai mais conectar o resto. Tô roubando a bateria. Estou roubando. Vai, 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 vai. Boa. 20 segundos, vai. Ele não vai fazer mais uma coisa. Esse é o brawl está ligado. Faça minha curva aí pra eu ver se dá pra tirar o tempo dele. Vou no seu vácuo. Vou no seu vácuo. Não balança não Matar. E se os caras se enroscam com pouco que tem? Pois é. Não sei se os caras foram, tipo, um aqui e se eu tenho. Felipe Brawley tá na direita de vocês. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Oh, Felipe Brawley foi ele que me bateu. Foi ele que me bateu. Vai, 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 vai. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Oh, Felipe Brawley foi ele que me bateu. Foi ele que me bateu. Vai, 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 vai. O que é isso?